Nesta época do ano, com a falta de pastagem por causa da seca, o produtor tem que oferecer silagem para os animais, principalmente o rebanho leiteiro. O volumoso é importante para que as vacas produzam leite, mas a tonelada de silo fica mais cara nesta época. A média está girando em torno de 350 reais a tonelada na região de Anápolis. Hoje você tem uma produção X, igual antes eu tinha, antigamente um saque de adubo que estava 80 reais. Hoje nós estamos em média de 280 reais no saque de adubo. Você vê, coloca 80 para 280, são três vezes mais o valor que está custando, o custo-benefício. O óleo diz mesmo, qual você entrega, a gente entrega no município. Então você vai sair daqui hoje, o óleo diz que eu pagava X hoje, está bem maior. E isso aí vai acabar no fim pesando no bolso de alguém, porque com certeza, porque ou é meu ou vai ser do produtor, porque isso tem relacionado. Se comparar os valores deste ano com os de 2020, a diferença é enorme. Antes, a tonelada de silo custava 100 reais, 110, 120 reais. Hoje a tonelada está custando 350 reais, 350 reais, depende do local da entrega. Nos supermercados de Goiânia, o preço do litro de leite é encontrado ao caso de 9 reais. A inflação acumulada do produto nos últimos 12 meses é de 21,26%. Segundo o IPCA, o índice que mede a inflação no Brasil, só no mês de maio, a alta foi de 4,65%. O consumidor, claro, reclama do preço. Eu tenho um filho, ele é autista, o leite dele é especial, e às vezes a gente tem que tentar deixar de comprar outras coisas, fazer outras coisas para poder conseguir consumir aquilo que ele precisa. Não é só o leite, é o pão, é uma manteiguinha, então eu não sei para onde posso não parar, não. Se o consumidor sentiu que o reajuste está pesando no bolso, na fazenda a realidade não é a mesma. O Samuel trabalha com gado leiteiro há cerca de 12 anos, e aqui no campo, tudo tem que ser colocado na balança, já que o mercado de leite, segundo o produtor rural, tem altas e baixas. De um ano para cá, foi bem drástica para o produtor, o custo muito alto, né? Para economizar, o Samuel tem um misturador. Ele faz a ração com soja e milho. Isso representa 20% da economia com alimentação balanceada. Mas o volumoso tem que ser oferecido para o rebanho. Cada vaca consome, em média, 30 quilos de silagem por dia. Aí, pensa só, haja silo. Por mês, ele está gastando em torno de 73 toneladas do volumoso. Mas o que vai custear tudo é o valor que recebe pelo leite que produz aqui. Numa conta rápida, em junho do ano passado, ele disse que recebeu do laticínio R$ 2,21 por litro. E o valor foi subindo aos poucos e chegou a R$ 2,70 em maio deste ano. O grande produtor de leite consegue equilibrar para continuar produzindo. Mas o pequeno sofre. O Samuel está produzindo, em média, 700 litros por dia. Por causa da quantidade, consegue negociar um preço melhor. E não é que ele recebeu uma excelente notícia do laticínio? A gente já vai ter um aumento de R$ 0,70 em relação ao mês passado, né? Vão chegar a pagar R$ 3,20. E disse que o mês de julho vai ter outro aumento também significativo, né? Isso animou o produtor. E a promessa é de um novo reajuste para tudo que for produzido em julho. Ou seja, o preço pago ao produtor poderá chegar a R$ 4,20. Quem trabalha no setor leiteiro reclama. Principalmente por causa dos custos. Já que no fim do mês, a conta nunca fecha. E por isso, muitos produtores têm deixado de trabalhar com gado de leite. Estão migrando para outros setores. Em especial a pecuária de corte. Não existe uma perspectiva de que o preço vai cair muito, por exemplo, quando começar a chover. Por quê? Porque os rebanhos estão menores e os custos de produção, eles não tendem a baixar no curto prazo. Então, para formar um rebanho, demora ainda pelo menos 2 a 3 anos para se formar um rebanho em condição de produzir comercialmente. E os custos de produção aí dependem de todo um contexto que é nacional e internacional. Envolve aí o valor do câmbio. Envolve conflitos internacionais que têm subido aí o valor do petróleo. Bem como o valor de commodities como carne, soja e milho. Então, vamos lá. Então, vamos lá. O que é isso?